Olá turma, antes de iniciarmos essa aula, vou apresentar a vocês a nossa plataforma de ensino Webdesign em Foco. O endereço é www.webdesignemfoco.com.br artigos. Essa plataforma vai ajudar bastante o ensino. Então, eu aconselho a vocês a acompanhar o vídeo juntamente com a nossa plataforma. Então, aqui vocês têm diversas opções aqui para estar acompanhando os cursos. Vamos aqui um exemplo, curso de site básico. Entrando aqui, você vai ter aqui todas as aulas. Clicando em Saiba Mais, você entra no acesso interno, onde você tem o vídeo, os códigos e as explicações de toda a sua disposição. Ok? Vamos lá então a nossa aula agora. Olá turma, então continuando aqui a nossa pesquisa, nessa aula a gente vai fazer uma busca com filtros. Então, seria uma busca mais avançada, onde a gente vai poder filtrar alguns dados aqui do nosso campo. Então, primeiramente, eu vou vir aqui nos posts e vou adicionar mais um post. Vou colocar ele como teste 2. pegar uma imagem qualquer. Vou pegar esses pinguins aqui. E vou publicar. Teste 2. Então, vou atualizar aqui. Tá aqui o teste 2, né? É... Só fazer um ajuste aqui, para os últimos aparecerem primeiro. Vou colocar um order by ID Desk aqui. Salvar. Então, vejo que o pinguim agora ele aparece aqui na primeira, porque ele foi o último a ser criado. Então, aqui pessoal, é... A gente vai criar algumas categorias e vamos fazer o primeiro filtro que vai ser por categoria. Então, vou colocar aqui, por exemplo, é... Montanhas. O Slug pode ser Montanhas mesmo. Vou colocar Cart Montanhas. Montanhas. Adicionar uma nova categoria. E vou colocar aqui, Florestas. Florestas. Cart Florestas. Então, eu criei essas duas categorias. Agora, vamos editar os nossos posts. Todos os posts. Fazer uma edição rápida aqui. E esse teste 2, eu vou colocar ele como Montanha. Só um exemplo. E o teste 1, vou fazer uma edição rápida nele e vou colocar ele como Florestas. Então, vejam que são testes, mas em categorias diferentes. O Windows, eu vou colocar ele como Montanhas também. Vou atualizar. Então, aqui nós vamos ter três categorias diferentes, né? É... Eu vindo aqui, ó... Em WP... Repare aqui em WP Terms, que foram criadas as categorias aqui, ó. Um Termo ID 5, Florestas. Termo ID 4, Montanhas, né? A gente pegando aqui a ID do teste 2. Repare aqui que o teste 2, ele tá como Montanhas, né? Montanhas aqui no Terms. Montanhas é 4. Termo ID 4, né? Então, se a gente vier aqui em WP Posts, em teste 2, teste 2, a gente vai ver que a ID deste post é 130, né? 130. E a ID do Term é 4. Se a gente vier aqui em Relationships, vejam aqui, ó... O objeto aí de 130, que é o nosso post, 130, ele vai ter um Termo Taxonomy de 4. Ou seja, 4, que é, né... As Montanhas. É justamente aqui. Então, vejam como que as tabelas do WordPress interligam. A ID do post, né, que é 130, com a ID do Term, que é nosso, que é a Montanha, que é 4. E eles vão interagir aqui no Relationships, ó... O ID do post, 130, e a taxonomy dele, 4. Ok? Então, é... Veja que já tá relacionado aqui. É... Então, agora a gente vai fazer um filtro por... Pela questão da... Da categoria. Então, já decidi as categorias. Vamos lá, então, pra criação. Então, eu vou pesquisar aqui por todos primeiramente. E aqui eu vou criar uma outra barrinha menor, que vai ser o nosso filtro. Então, deixa eu fechar aqui. Vou fechar... Vou abrir aqui, ó... Antes do loop, nós vamos abrir uma div aqui, tá? Vou criar ela como div busca filtro. Criar ela aqui, ó... Div busca filtro. Aqui eu vou colocar um form, tá? Form name filtro busca. Id filtro busca. Uma action. Nós vamos criar essa action aqui. Que vai ser a controller filtro. Controller filtro e método post. E aqui nós vamos criar um... Um... Um select. Um select de name. Categoria. Id. Categoria. E a option aqui vai ser... Categoria. Não. Então... Que vai ser... Categoria. É... Aqui, a gente vai buscar as categorias, né? É... Automaticamente, tá? Então, aqui a gente vai fazer... Vamos até copiar essa parte aqui, mas a gente vai selecionar em outra tabela. Então, como que a gente vai fazer já para pegar todas as categorias automaticamente? As categorias, como eu já havia explicado, elas ficam na tabela Terms Só que eu vou querer igual ou maior a 4 Porque começam aqui as categorias, né? Então, igual ou maior a 4 Então, vamos selecionar aqui From WP Terms WP Terms Onde Onde o quê? Onde Term For maior ou igual a 4 Bem simples, né? Maior ou igual a 4 Então, tá aqui Eu vou mudar essa variável aqui Before fetch Vamos dar um var dump aqui Nessa variável Pra gente dar uma debugada nela Deixa eu só apagar temporariamente Esse select aqui pra gente poder ver o var dump dele Então, tá aqui, ó O var dump Ele busca só o último Mas veja que ele já tá pegando aqui o objeto Então, aqui pessoal Vocês vejam Que E nós temos aqui, ó O método name Slug Termigroup 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 Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos dar um echo $fetch name Pegando o nome da categoria Um br Dar um f5 Montanhas e florestas Que são as duas categorias Se por acaso eu vier aqui E adicionar uma terceira Vales Cat Vales Adicionar a categoria Dar um atualizar aqui Ela já vai atualizar aqui pra mim Então, já vai pegar as categorias automaticamente Outro detalhe Deixa eu copiar isso aqui Vou voltar aqui pra Retornei aqui no meu select Deixa eu colar aqui Outro detalhe que é importante a gente fazer aqui É A gente vai dar um echo aqui Uma option Colar esse option aqui $fetch name Aqui Um detalhe que é importante da gente fazer aqui É o value Não ser o nome Porque o nome Por vezes da categoria Pode ter espaço Caracteria especial Então, o name O value aqui Vocês lembrarem aqui Só retornando aqui Vai estar aqui novamente Só pra vocês lembrarem Vardamp $fetch Pra gente utilizar aqui Nós vamos utilizar o que? O slug O método slug Que é o cat flores Cat vales Porque o slug Já vai tirar os caracteres especiais E depois pra gente Utilizar na programação É muito melhor Então, o nome do option Vai ser o nome mesmo Porém, o value Vai ser o slug Ok? Deixa eu dar um ctrl z aqui Pra voltar Então, aqui ó Vai ser o $fetch Slug Tá? Então, vamos ver aqui Se deu certinho Categoria E aqui estão as nossas categorias Se a gente vier aqui Se a gente vier aqui no código Vamos procurar aqui Repare aqui Categoria Value vazio E o value De cada option Vai ser o slug Porém, o nome Vai ser montanhas Floresta O nome completo Ok? Assim fica mais fácil De trabalhar Outro detalhe Que a gente vai colocar aqui É um require Require Pra que Não Mande o formulário vazio E vamos dar um input Submit aqui Value Filtrar Tá? Filtrar Vamos dar uma estilizada Nisso aqui Abre o nosso style Aqui Abre o nosso style E vamos criar aqui Ó Pronto É a nossa Busca filtro Busca filtro Vamos colocar ela Com float left Switch de 100% Background 33 Color Fonte weight Bold Text Aligni Center Padding 10 Pixels 5% É Inclusive a gente pode até copiar Esse input type Buscar aqui Porque vai ficar mais ou menos O mesmo estilo Input type Submit Aqui a gente tem que fazer também Um Busca filtro E um busca filtro Select Aqui também Busca filtro Select Aqui vamos dar um float Left É Um edit de 30% Rate de 40px Padding 5px Zero Vamos ver aqui como é que está ficando Então está aqui pessoal E agora na próxima aula a gente já faz a parte da implementação aqui com A gente vai utilizar aqui o jquery e o php para fazer essa implementação Ok Então até a próxima aula with